Música Tenente-General Reformado, Lerana Timur, russo-governo, cria campo-trabalho, baixo-vencerá. Tenente-General Reformado, Lerana Timur, alá encontro ao Presidente da República, José Ramos Horta, onde russo-informação, quando a situação é rai-laram, não situação em mundo internacional. Além de ne, quando a situação nebe Timuruan-Sira enfrenta, e a rai-lior, Lerana Timur, russo-governo, ato cria campo-trabalho, baixo-vencerá, no ne, bele-reduz Timuruan, babuca-serviço, e a rai-lior. Em menos, Ana Karim, agora precisa é que, e tem o cunan-sira, e o governo tem que for campo-trabalho, para ter jovem-sira, jovem-sira. E o jovem-sira é que vai либо, se é o lugar, o lúquado militar, o Academia Tenticatac, a sira tem que baixar dignidade, ela é rai-lior de dignidade, e fila-lior de dignidade. E não é que é importante cria menos problemas. Mas a sira, quando vai em Paris, se é Portugal, a sira, a Sira, a Sira, a Sira, o livro, a sira, o bota-sirnês, a sira, a sira, a sira, a sira, a sira, dignidade da nação unienne, e não é problema. Não é mal canste, no governo se re, Mas que não é, antes nem o chefe de governo da Ormata Rua declarou na Cátac, o governo da capacidade onde for serviço para Timor-Oanghoto também precisa apoio do setor privado Sira onde investe e a Timor-Leste. No Né, o governo continua a negociação com a nação Seluc onde facilita Timor-Oanghoto para serviço e aralheur. Bem-vindo às semanas.